O que é isso? Vamos lá. 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 E aí 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Isso não é possível. Obrigado. Obrigado. Mas, como você pode comer seus amigos? Eu não sei saber que eles precisassem. Eu não sei. Eles são todos os meus. Bom, vamos lá! Vamos lá! Se você não encontraria com Yuna.